Uhul! Estamos de volta, amiguinhos! E eu já quero logo curtir e aprender um novo instrumento com o nosso quadro Instrumento Legal! Zabumba faz som bum! A zabumba é um instrumento musical de percussão. É uma espécie de tambor, que pode ser de tamanho grande ou médio. Ela se compõe de aros, canoas, peles esticadas sobre as bases, garras e cor. E é tocada com varetas ou baquetas que podem percutir tanto na parte superior quanto na inferior do corpo do instrumento. A zabumba é bastante tocada nas festas de bumba meu boi e nas bandas de forró ou baião, pois a sua sonoridade grave serve para marcar o ritmo das músicas, ficando hora abafada, hora não, dependendo do local em que o músico bate a vareta. O som grave funciona como uma espécie de bumbo de bateria, enquanto trabalha o bacalhau, que é uma espécie de caixa. Sua pele pode ser de couro ou de nylon, sendo que este não apresenta problemas com as afinações. O zabumba acompanha na sua pele de cima um abafador para retirar o excesso de harmônico na nota emitida pela vibração da pele. Cada abafador varia em espessura e maciez, dependendo do tamanho do zabumba, normalmente medido em polegadas. Toca zabumba, produção! Ai, gente, eu quero aprender a tocar esse novo instrumento! Toda semana eu fico com vontade de aprender a tocar os instrumentos que aprendemos daqui! Legal! Tchau! Tchau! Tchau!